Não te verão nem contábil, mas se nesse mar de pé Vou te levar pro céu, já que o suporte se atrai E quando o fluxo é perfeito e vai girando o tempo pra o céu Se eu te levar pro céu, a noite não acaba mais E se nos tiverem, nos aproxima, mudarece a supercorrer a minha sina Te contemplar até morrer, ela precisa de boa companhia Seria a intenção de arte que ela domina Mantém a classe que linda, via aonde for Sou um nero larga, pequeno carro diretor Escreta pra beber, mas sabe se importa Eu só vou deixar o saco sem pra cá E ela me faz tão bem, quando vai à noite eu sou o trem E ela me faz tão bem, sem você não sou ninguém Hoje eu vou viver na fria, vou ser pra onde você for Pra que é lógica, quando você quer que ela E ela é toda clima, sem o meu estresse É um vício, ela propaga bons modos, eu não preciso Só a bad night, eu vou evitar que eu não mate Essa fortalece a citeria Eu detesto a etiqueta, mas eu abro exceção Quando se compra a química, se perde a razão Sendo assim vou desfrutar o teu amor E vou pra onde for Hoje ela me faz tão bem, quando vai à noite eu sou o trem E ela me faz tão bem, sem você não sou ninguém Hoje eu vou me pegar, brigar com você Pra onde você for, pra que é lógica, quando sei o meu amor Não te ver é nem comprar o universo nesse marivão Sem te mudar pro céu, a noite não acaba mais E ela me faz tão bem, quando cai a noite eu sou o trem E ela me faz tão bem, sem você não sou ninguém Hoje eu vou me pegar, brigar com você Pra onde você for, pra que é lógica, quando sei o meu amor Pra que é lógica, quando sei o meu amor Pra que é lógica, quando sei o meu amor E tudo que eu vim me trago, pra bem Uma vida inteira que eu sei Do que vou, vamos ver aonde for Boa, 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 Obrigado.